Há exatamente 40 anos, o Juventus foi campeão brasileiro. E a história dessa conquista a gente traz hoje aqui pra você. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, pra entender melhor como o Juventus chegou lá, é preciso voltar no tempo, voltar na história e explicar, começar, explicando como era o Brasileirão no começo dos anos 80. Em 1979, o Campeonato Brasileiro teve como nome oficial Copa Brasil, e foi boicotado pelos times grandes de São Paulo, que estavam alegando divergências no regulamento, preferiram participar só do Paulistão. Ele contou, mesmo assim, com a presença de 94 clubes, atendendo a diversos interesses políticos regionais. Já ouviram falar aquela história, né? Onde a arena vai mal, mais um clube no nacional. Pro ano seguinte, tudo mudou. E pela primeira vez, atendendo a inúmeras reclamações dos times grandes, resolveu organizar o torneio em divisões. Surgiram assim a Taça de Ouro e a Taça de Prata. Havia acesso e descenso dentro da mesma temporada. O time que ia bem na Taça de Prata, jogava a segunda fase da Taça de Ouro. O time que não ia bem na Taça de Ouro, jogava a segunda fase da Taça de Prata. E o Campeonato da Taça de Bronze existiu também? Existiu e essa sim pode ser considerada uma divisão à parte, porque nela não tinha esse sistema de acesso e descenso. Então, por isso, o campeonato foi esvaziado e foi um campeonato com pouco interesse. O Daria foi campeão, a Taça foi disputada somente em 1981. Em 1981, a CBF adotou um critério técnico para a participação. Aqui no estado de São Paulo, os seis primeiros colocados do Paulistão começavam jogando a Taça de Ouro. No Campeonato Paulista de 1982, o Juventus ficou na quinta colocação geral. Assim, o moleque travesso que havia participado das edições anteriores da Taça de Prata se classificou pela primeira vez para a Taça de Ouro de 83. Ele ficou no grupo F, ao lado do Atlético Mineiro, do América do Rio, do Rio Branco do Espírito Santo e do Vila Nova de Goiás. No guia do Brasileirão da revista Placar, estava dizendo que a meta do clube da Moca era se manter no bloco intermediário, voar baixo e não fazer feio. E foi exatamente isso que o Juventus tentou fazer. A estreia juventina aconteceu no dia 23 de janeiro de 83, contra o Vila Nova, aqui em São Paulo. O moleque travesso mandou o jogo no estádio do Parque São Jorge, Campo do Corinthians. A partida acabou em 0x0. A ficha do jogo está aí e nós vamos mostrar aqui as fichas de todos os jogos que o Juventus fez. Eu sugiro para você que queira ler com atenção, pausar o vídeo sempre que mostrarmos as fichas, tá legal? Bom, e novamente no Parque São Jorge, o Juventus jogou o seu segundo jogo, que foi já contra o temido Atlético Mineiro, que era, obviamente, o time favorito. E contra o Atlético Mineiro, o Juventus conseguiu um ótimo empate em 0x0. No dia 30 de janeiro, o Juventus fez seu primeiro jogo fora de casa contra o Rio Branco em Cariacica. Foi um empate por 1x1 e o Juventus marcou assim seu primeiro gol no campeonato, um gol marcado pelo Deodoro. Seguindo sua turnê como visitante, o Juventus foi visitar, então, a equipe do América do Rio de Janeiro e ele foi derrotado pelo América no estádio formoso de Caio Martins, assim como canta o Lamartine Babo no hino do Canto do Rio. A vitória juventina, enfim, chegou contra o Rio Branco. Foi a primeira vez que o Juventus venceu na Taça de Ouro. Esse jogo foi realizado no Palestra Itália, no dia 9 de fevereiro. O Hilo marcou os três gols do Juventus. Ele só não pediu música no Fantástico porque não existia essa brincadeira, né? Bom, mas aí, ainda no campo do Palmeiras, o Juventus fez mais um jogo em casa, recebeu o América e perdeu por 3x1. Aí a situação ficou meio complicada porque os dois últimos jogos do Juventus seriam fora de casa e aí o Juventus teria que marcar pontos para poder conseguir uma vaga. O primeiro jogo desses últimos foi contra o Vila Nova e o Juventus perdeu por 1x0 lá no estádio Serra Dourada. O gol foi marcado no segundo tempo, aos 39 minutos do segundo tempo, precisamente, como você vê aí. E aí veio, então, o jogo final, na primeira fase, contra o Atlético Mineiro, em pleno Mineirão. Mas o Juventus foi bravo, o Juventus foi valente em campo, mas acabou, infelizmente, derrotado por 1x0. O gol foi de pênalti, anotado pelo Nelinho. Bom, o Juventus ainda tinha uma chance de permanecer na Taça de Ouro, se passasse na repescagem pelo Goiás. Imagina o clima desse jogo que foi realizado no Serra Dourada, em Goiânia. E o Juventus foi bem. No tempo normal, 2x2, o Juventus marcou com Deodoro e Fagundes. Na prorrogação, acabou dando o Goiás. E assim, o Juventus encerrou sua participação na Taça de Ouro. E acabou sendo um dos 12 clubes que ingressaram na Taça de Prata. E o ingresso aconteceu direto nas oitavas de final. Depois de enfrentar o Vila Nova e o Goiás, o Juventus teve novamente pela frente um time goiano, agora pela Taça de Prata. Foi o Itumbiara. E com um gol de Ilo e dois gols do Sidney, o Juventus fez 3x1 na Fazendinha, partindo em vantagem lá para Goiás, para o jogo da volta, que foi realizado em um estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara, onde deu empate por 1x1. Com o Bira, reforço que o Juventus trouxe o Atlético Mineiro, anotando o gol do moleque travesso e garantindo a classificação para as quartas de final. Juventus tinha vantagem no empate, né? O Galícia, comandado pelo lendário técnico Aimoré Moreira, recebeu o Juventus na Fonte Nova nas quartas de final. A partida terminou com vitória juventina por 3x2 sobre o time baiano, gols de César Ilo e Sidney, Sidney que desempatou o jogo que estava 2x2 antes. Na volta em São Paulo, 2x1 para o Juventus, com César e Gatãozinho anotando para o moleque travesso, eliminando o Galícia, e o Juventus agora partia para a semifinal contra o Joinville em Santa Catarina. A dupla de zaga catarinense formada pelo Adilso e pelo Adilson e pelo goleiro Borrachinha apagou as chances do Juventus de voltar para São Paulo com alguma vantagem. Sem brincadeiras, no Parque São Jorge, os momentos foram mais dramáticos para os juventinos, que perdiam o jogo por 1x0 até os 27 do segundo tempo, quando o Trajano igualou o marcador. O César, aos 39 do segundo tempo, virou o jogo, levando o Juventus à final na taça de prata. Na grande final, o Juventus tinha como adversário o CSA de Alagoas, o clube que tinha sido vice-campeão da taça de prata em 80 e 82, e estava mordido, estava louco atrás desse título. Ele não ia deixar esse título escapar depois de três vezes, deixaria? O primeiro jogo foi em Maceió, no dia 24 de abril de 1983. O Juventus viajou com bastante otimismo, porquê não escondeu o jogo, embora a maioria das pessoas imaginasse que a famosa retranca juventina fosse a carta na manga do técnico Candinho. O CSA venceu o Juventus lá no primeiro jogo de ida, 3x1. O Willow fez o gol de honra, descontando no finalzinho. Os alagoanos fizeram uma grande festa, colocaram a mão na taça, o clima de já ganhou tomou conta de Maceió. Afinal de contas, bastava um empate em São Paulo, para o CSA ser finalmente campeão brasileiro depois de dois vices. Para o Juventus, a única alternativa era vencer, para forçar um terceiro jogo. O CSA estava, aliás, também a sete jogos sem ser derrotado. Só que o Juventus deu um choque de realidade no time do CSA, aplicando 3x0, em pleno feriado de 1º de maio, pondo fim à série invicta do time alagoano. Gatãozinho começou abrindo o placar aos 8 minutos, dando um peixinho. E assim, ele obrigou o jogo a ficar aberto, obrigou o CSA a sair para tentar um empate. Na segunda etapa, o Bira, que tinha acabado de entrar, fez o segundo. E nos acréscimos, o Trajano fez o terceiro para os juventinos. Esse resultado surpreendeu os torcedores alagoanos, que tinham certeza da vitória, e obrigou a realização da chamada negra, a partir da desempate, dois dias depois, novamente no estádio do Parque São Jorge, aqui no bairro vizinho do Tatuapé. No terceiro jogo, aí já não havia mais espaço para favoritismo, não havia mais espaço também para vantagem. Se o jogo terminasse empatado, haveria prorrogação, persistindo o empate, os pênaltis. O jogo foi tenso, nervoso, muito violento, uma grande quantidade de faltas foi cometida. E foi exatamente numa falta, mais precisamente num pênalti, que a Taça de Prata de 1983 foi decidida. O lateral Nelson, hoje mais conhecido como Nelsinho Batista, foi derrubado na área. O árbitro Luiz Carlos Félix assinou a penalidade, e ela foi convertida por Paulo Martins. E foi assim que o Juventus entrou para a galeria dos times campeões nacionais. Foi naquela noite fria de terça-feira, em que a Taça de Prata veio para a Moca. E essa foto aí é a foto do time que entrou em campo na final. Em pé, na esquerda para a direita, está o zagueiro Deodoro, o goleiro Carlos Placidelli, Paulo Martins, autor do gol do título, o zagueiro Nelsinho, o lateral Bizi, e o Nelson, o capitão Nelsinho Batista. Agachados estão o Sidney, o César, o Will, o artilheiro do time, o Gatãozinho e o Cândido. E é bom a gente mostrar essa foto, porque muita gente acha que a foto do título é aquela mais famosa, essa que você está vendo aí. Que, na verdade, essa foto foi tirada depois, já no Campeonato Paulista de 83. Repare que, em cima do símbolo do Juventus, o escudo do Juventus, está a estrela prateada no distintivo. Repare bem, então, que o Juventus já tinha ganho o título. A gente já contou aqui sobre as camisas que o Juventus usou. No primeiro tempo foi uma, no segundo tempo foi outra. Também nessa outra foto tem a camisa com a gola Apollo. E, então, nós temos vídeos no canal mostrando todas essas camisas aqui. Eu recomendo que você veja, são vídeos bem legais. E na semana que vem a gente continua nesse assunto na Taça de Prata. Nós vamos mostrar pra você todos os jogadores do elenco campeão, do elenco que levou o Juventus à sua maior conquista nos seus 99 anos de história. Então, hoje completamos 40 anos que o Juventus foi campeão brasileiro. Nós homenageamos esse título e celebramos a história do Juventus todos os dias aqui no canal Manto Juventino. E por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço pra você. Valeu. Obrigado por ter nos acompanhado aqui. Curta o vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos que amam futebol. A gente se vê na próxima semana. Tchau. Tchau.